Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nem essa série, nem esse canal, nem porra nenhuma que eu faço é pra menores de 18 anos Ou melhor, pra menores de 16 anos Tá? Então se vocês tem menos de 12 anos, sai da porra do meu canal, caralho Filho da puta Vai se fuder É sério, por favor Continuando Apresentado por Harabusa Yoso... Ai, desculpa, não consegui ler Angelic Syndrome Angelic Syndrome Ui... Ui... Síndrome do braço alado Penas começavam a crescer nos braços das pessoas e os infectados morriam quando elas se espalhavam por todo o corpo Afim de parar sua extinção, a humanidade confinou os pacientes numa instalação de isolamento que foi construída numa ilha deserta A instalação foi chamada de Gaiola Embora o número de infectados tenha diminuído A síndrome do braço alado continua a pairar sobre a humanidade, mesmo depois de tantos anos A Gaiola é um lugar misterioso, separado do mundo Parece uma lenda urbana Deveria ser um lugar sem relevância para Angelic De 12 anos Que nunca foi infectada, mas... Sem qualquer aviso Penas brancas como neve brotaram dos braços da menina Roubando-lhe sua liberdade Quanto tempo será que dormi na carruagem? Que quarto pequenino Este vai ser o meu quarto na Gaiola? Me deixaram aqui sem explicar nada Bem, por hora, que tal conhecer o lugar? Angelic Olha... Eu não vou mentir A premissa do jogo até agora é muito simples Vamos ver Seja bem-vindo à Gaiola Muito obrigado pela sua cooperação no isolamento indefinido de pacientes com síndrome do braço alado Devido à intensificação desta síndrome Sua gentileza protegerá este mundo belo e pacífico Para sempre Organização Mundial de Supervisão Parks Só isso? Meus pais disseram que ser infectada não significava que eu ia ficar doente para sempre Eu vou morrer? Tenho medo É... é foda Uma pia de calcário suja Não sai água A lixeira está vazia Bem... Paredes destruídas Todas fodidas Aqui, ó Paredes todas fodidas Uma pia que não sai água Uma residência padrão do Brasil, né? Fazer o quê? Ai, um passarinho Que bonito Uau Um pássaro azul num lugar destes Que fofo Ah, isso aqui é para salvar o jogo Legal Cara, eu estou gostando, hein? Ah, eu não quero ficar falando muito do que eu estou achando não Porque eu vou deixar para o final, tá ligado? Para não atrapalhar Eu posso invadir o quarto dos outros? É... é o quarto do paciente vizinho Que eu vou bater na porta dele Quero Sem resposta Ok Quarto de um paciente Dá para ouvir o som das unhas arranhando a parede do lado de dentro Eu acho que ele não está muito bem Deixa ele ali, né? Um corredor cheio de quarto se estende finitamente Não há necessidade de passar por ele Uma mansão? O que é que temos para cá? Isso aqui parece uma igreja Calma, calma Eu gosto de ir para os lugares menos... São... Tá, tá A gente já sabe o que vai acontecer aqui Quero dar uma olhada neste andar antes de subir Ok Sou obrigado, né? Como sempre Não há ninguém aqui Talvez não tenha sido uma boa ideia sair do quarto sem permissão Bem, é a minha casa, né, velho? É o cara andando pela minha casa Eita Uma bananeira aqui Uma planta ornamental Há uma caixa de fósforos no vaso da planta Obteve caixa de fósforos A pintura decorativa está desbotada Não me toque Olha quem está vindo para cá Será que eu vou levar a bronca se descobrindo que saí do quarto sem permissão? Vou me esconder e ver o que acontece Incêndio criminoso é um delito grave Cala a boca Sabe há quanto tempo eu estou preso neste lugar? Só fico calmo quando olho para o fogo Só fico calmo quando olho para o fogo Mas fui estúpido e perdi meus fósforos Sem eles eu fico louco Pacientes que causam problemas para os... Causem problemas para os outros serão En... O que? Eutanasiados Eutanasiados Hein? Para um magrelo corno Corno é foda, né? Um magrelo como você? O que você pensa que é? Além disso Gostaria de perguntar uma coisa Tem uma paciente com penas brancas? Hum? Eu sei lá Isso nem existe Na síndrome do braçalado Devolvo meus fósforos Entendi É uma pena Você fala muito, não é? Você não fala Pode ser Ele Mata uma pessoa O homem de jaleco jogou o corpo do paciente na porta prateada Preciso encontrar paciente com penas brancas louco Paciente com penas brancas louco Ricky! Aqui! Rápido! Estou indo Adoro uma pessoa fácil assim Que lugar é este? Paciente com penas brancas sou eu, não sou? O que é aquele senhor de Ana que está me procurando? Eu fiz nada de errado Mas tenho medo de que vai acontecer comigo se ele me encontrar Não quero morrer ainda Se eu continuar escondido aqui, vou me encontrar Onde eu posso me esconder para que o homem do jaleco não me encontre por um tempo? Rapaz, saber eu não sei não, né cara? Mas eu acho que eu tomei no cu, né velho? Ah é, né? Pra salvar o jogo é num lugar específico Perdão Tá, tem aquela sala Eu não lembro de ter uma porta, tem? Ah cara, eu vou deixar para o próximo... Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira A sala secreta é aqui Tá bom, pode crer, pode crer, pode crer Eu vou pra caralho entrar nessa porra Eu sou obrigado, né? Beleza Sempre teve uma porta aqui? Diz a sacada até aqui do lado da porta Você vai entrar? Eu não tenho muita opção, né? É tipo... Acontece, né cara? Ufa Consegui fugir do cara assustador agora, né? Este lugar fica dentro da gaiola mesmo? Parece uma ilha flutuante num mar escuro Hein? A posse sumiu O que está acontecendo? Ah, eu tomei no cu, né? O que aconteceu? Eu vou morrer, né bicho? É isso aí Que lugar bonito Boa noite Quê? Ah Desculpa por começar uma conversa assim do nada Meu... Meu nome é Glória Ai, cara Eu tô boiolinha, velho O design desse jogo é muito bonitinho, cara É só alguma coisa? Ah, tá certo É bem raro alguém vir aqui Você parecia incomodado com alguma coisa Então eu criei aquela porta Ah, se você não gostou Eu sinto muito Eu vou embora agora Não, não Obrigada por me ajudar Sério? Ai, que bom que não incomodei Ei Jerry, eu... Quer passar um tempinho comigo? Também tô presa na gaiola Tal como você Bem no meio Eu vivo no topo da torre autona Sempre estive tão sozinha Pode conversar um pouco comigo Por favor Parceiro, como é que tu sabe meu nome, brother? Que a gente nem trocou palavra direito assim Não, que porra é essa? Não Peraí, caralho Peraí, pô Peraí, 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 peraí Você tem um relógio de bolso no pescoço Seu nome tá escrito nele Ah, verdade Tinha tomado um susto Sim, sim Vamos conversar Pô, é verdade, né? Caralho O efeito do sono Junto com café Puro e filme Deixa meio grog Cara, que doideira Que bom Obrigada, Angel Angel Eu não sei falar É o nome o que? É o nome francês? Nem sacanagem É o nome francês ou americano? Porque americano não parece ser Parece ser algo puxado pro britânico Ou europeu em geral, né? Ei, vamos para outro lugar Fazer o quê? Quando você percebeu Eu já vi uma ponte De uma ponta a outra Do grande lago Angel Por aqui, por aqui Papai, eu gostei dessa menina Essa menina é legal, cara Enfim Eu vou deixando esse episódio por aqui É o isso Espero que não tá gostado Se gostaram de deixar de like Tipo, eu só gostaram de deixar de like Tipo, eu não gostou Compartir pra mim Se posso gostar do meu conteúdo Cara, eu tô gostando, hein Cara, eu acho que era isso Que eu precisava Sabe? Tipo, sei lá, velho Eu não tô reclamando dos jogos Deixando, claro Mas tipo Case Bocafarni Witch Heart É tudo muito trágico É umas paradas muito Tá ligado? Corrida e tal São sempre umas premissas Muito estranhas, muito difíceis De entender E cara, eu acho que era isso que eu queria Sério Eu gosto desse tipo de coisa Pode não parecer, né? Eu trouxe jogos na FUNAMUSSEA Nossa, já trouxe react De LACE Cara, eu acho que é isso que Falta pra mim Eu gosto disso Uma premissa simples Que é entregada De uma forma boa, sabe? Esse jogo tá me lembrando o AIB Nesse ponto Eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Porra, era isso que eu queria, velho Obrigado, Maya, de verdade Por ter traduzido esse jogo, querida Nossa, eu tô muito feliz Cara, eu tô gostando, velho É uma vibe muito fofinha, cara Mas enfim, temos live pics Na descrição, caso queira ajudar o conteúdo do canal Eu também vou deixar, né? Eu vou tentar lembrar de deixar o Twitter da autora Aí na descrição Caso eu esqueça, mandem nos comentários Que eu vou deixar os próximos vídeos E temos live-vistada Segunda, quarta e sexta Enfim, muito obrigado Até a próxima Porque o meu nosso tá aparecendo Ai, que nojo O meu nosso tá aparecendo Enfim, muito obrigado Até a próxima aí Tchau 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 Tchau